No vídeo de hoje eu selecionei 5 produtos da Nivea que eu acho que todo mundo deveria testar porque realmente vale muito a pena Bora conferir esse vídeo? Vem! Se tu caiu de paraquedas aqui nesse canal do Youtube seja muito bem-vinda, muito bem-vindo Eu sou a Joyce E no vídeo de hoje, como eu te disse, eu selecionei 5 produtos diferentes, assim, da Nivea que não são os cremes tradicionais, nem os cremes faciais pra gente conversar um pouquinho sobre eles que são os meus favoritos e eu acho que a maioria deles, ou se não todos foram uma descoberta do ano de 2019 pra mim pesquisando produtos aí pra trazer aqui pro canal fui testando, fui adorando e vou te contar um pouquinho sobre cada um deles e pra cada pele aqui de casa o que que aconteceu pra cada um aqui de casa, tá bom? Eu já paro aqui no início desse vídeo mesmo e bora lá pro Instagram printa essa tela pra tu me seguir lá no Instagram que eu deixo aqui pra ti pra que tu possa copiar direitinho aí meu sobrenome eu sei que é complicado mas vai lá, fica perto de mim lá no Instagram porque a gente, assim, ó tá chegando em 10 mil seguidores tá cheio de surpresas pra vocês então tenho certeza que tu vai gostar de estar lá comigo e também assiste sempre os stories que eu tô sempre atualizando vocês do que que tá acontecendo por aqui pelo Youtube eu mostro também alguns produtos recebidos enfim, vocês ficam sabendo tudo que tá acontecendo por lá pelo Instagram sempre em primeira mão deixa eu começar aqui vou começar do começo bom, tem um produto da Nivea que eu acho que é o produto que eu mais uso e que eu nunca falei aqui no canal pra vocês ao invés de eu colocar ele aqui nesse meu 5 favoritos eu resolvi te perguntar se tu quer esse vídeo falando sobre aquele hidratante corporal da Nivea que antigamente se chamava Nivea Body que agora é Nivea Milk sabe um? do potinho azul, assim eu não tenho ele aqui comigo porque realmente a gente usa tanto aqui acho que eu só tenho ele ali nas caixas de produtos acabados mas se vocês quiserem um vídeo falando somente sobre ele porque eu sou a louca desse produto já me pede aqui nos comentários que eu com certeza trago um vídeo falando somente sobre ele aqui pra nós bom, vou começar então a falar pela limpeza facial gente, assim, ó eu adoro, amo de paixão a espuma de limpeza facial da Nivea mas ele não é o meu produto favorito de limpeza facial da Nivea o meu favorito pra quem me acompanhou aqui no ano de 2019 sabe com certeza que é este sabonete em gel com água micelar e rosas, né? com água de rosas é o sabonete micelar facial com água de rosas da Nivea gente, isso aqui, assim, ó passou no rosto tu te sente já maravilhosa de manhã cedo, sabe? porque ele tem um cheiro gostoso ele deixa um toque gostoso na pele serve pra qualquer tipo de pele vocês sempre me perguntam isso, né? eu digo isso e vocês sempre me perguntam então, assim, ó serve pra qualquer tipo de pele ele remove a oleosidade da maneira certa sem ser remoção aquela profunda, sabe? da oleosidade da tua pele não ele vai deixar a tua pele maravilhosa a textura é gostosa tudo é bom nele o cheiro dele é bom ele... vou deixar pra ti aqui o valor dele na tela e também vou te dizer que ele contém 150ml de produto e posso te dizer assim, ó eu tenho certeza que se tu investir o teu dinheiro nesse sabonete aqui tu vai amar vou passar então pro segundo produto segundo produto é um amor, assim meio doido, tá? porque ele não é um amor somente meu ele é um produto que o meu marido amou meu marido é apaixonado por esse produto a minha mãe também adora ele só que eu posso te dizer assim, ó ele foi uma descoberta, sabe? ele é um produto que eu não uso sempre mas que eu te digo que vale muito a pena testar ele é um produto completamente diferente é o 3 em 1 Urban Skin Detox Argila que ele é um sabonete, um esfoliante e uma máscara facial a gente tem vídeo falando sobre todos esses produtos que eu vou te falar agora sobre cada um deles então, por exemplo, desse aqui agora eu deixo linkado aqui pra ti porque foi o maior sucesso aqui no canal quando eu falei sobre esse produto e eu tenho certeza que tu vai gostar de assistir aquele vídeo lá também ele é um produto que tem extrato de chá verde e argila natural ele tem arroz negro também extrato de arroz negro na fórmula ele é incrível ele deixa a pele com uma sensação de frescor quando sai do teu rosto tu pode utilizar ele no inverno porque ele não resseca a pele em excesso, sabe? ele é o esfoliante ideal, digamos assim se tu procura uma máscara de argila também ideal, que tu não tem tempo de ficar fazendo a máscara de argila ou se tu não quer investir em outras marcas que tu não conheça de repente investe nesse produto aqui que ele é um 3 em 1 ele faz tudo de uma vez só tu pode deixar então ele de 3 a 5 minutos pra fazer a máscara tu pode aplicar ele com o rosto molhado e usar ele como esfoliante facial ele é incrível realmente vale muito a pena quem tem a pele extremamente oleosa então vai amar este produto só pra retomar, tá? pra quem sempre acaba me perguntando ou porque caiu de paraquedas mesmo aqui nesse vídeo já vou te dizendo que a minha pele é mista a do meu marido é uma pele extremamente oleosa com tendência a acne e com tendência a cravos e a da minha mãe é uma pele oleosa, tá? pra vocês saberem direitinho aí que tipo de pele que está testando esses produtos ele remove muito bem a poluição reduz a oleosidade e ele deixa aquele efeito matificado que quem tem a pele oleosa gosta sabe? não é um efeito que eu gosto muito mas é um efeito bonito até ele não me incomoda sabe? ele não fica aquele mate esturricado mas é claro, né? a gente depois de utilizar um produto assim a gente precisa obviamente hidratar a pele tá? então esse daqui é o meu segundo produto que eu super te recomendo ao utilizar ele terceiro produto vou aí então pra linha ainda vou continuar com a linha assim de produtos faciais eu na verdade seriam meus três favoritos seriam os três produtos, né? os três protetores solares dessa linha nova da Nivea da Beauty Expert que são protetores solares faciais eles são incríveis eu já vou te mostrar também eu vou favoritar os três juntos aqui, tá? eu vou fazer vou roubar aí nesse quesito mas eu quero te mostrar porque vale demais a pena pra quem não sabe o meu marido usa este produto aqui pra peles oleosas que eu prometo pra vocês que eu vou publicar um vídeo falando somente sobre este produto aqui porque tá valendo muito a pena ele é o controle de oleosidade pele oleosa efeito mate dessa linha Beauty Expert tá? esse aqui também entra junto digamos assim nesse favorito mas eu te digo assim ó o terceiro produto que eu te indico muito pra tu testar principalmente se tu é mulher ou se tu é homem e gosta de utilizar um produto que vá uniformizar o tom da tua pele tipo um BB Cream mas que seja super eficiente que fique bonito o tom na tua pele que te deixe te sentindo de bem contigo tá aqui o produto esse protetor solar com cor da Nivea fator de proteção solar 50 ele tem alta proteção UVA e UVB contém 50 gramas e eu deixo também o valor aqui na tela pra vocês pra que fique mais fácil aí então tá né já favoritei um sabonete facial favoritei um esfoliante favoritei um protetor solar com cor e é claro também os outros dois da linha tá gente tanto pra pele oleosa quanto pra pele normal a seca pra quem não gosta de produtos com cor ou pra quem tem a pele negra eu acho assim ó horrível que as marcas não pensam nisso né mas pra quem tem a pele negra pode utilizar também esse aqui ó pra pele normal a seca o hidratante com Q10 ou o próprio pra pele oleosa gente pra pele oleosa eu vou te dizer assim ó eu já disse né que eu vou fazer um vídeo somente sobre ele ele é um protetor solar que pra mim que tem a pele mista e pra quem tem a pele seca também vai amar esse produto porque ele não escorre e pra mim um protetor solar a primeira coisa que ele tem que fazer é não arder os meus olhos e não escorrer na minha pele e não me deixar com a pele branca então assim ó se vocês quiserem investir num protetor solar sem cor invistam no pra pele oleosa porque ele é o melhor da linha tá o uco pra pele normal a seca é muito bom ele é hidratante mas ele tem que ser pra uma pele extremamente seca porque caso contrário tu vai sentir a necessidade de um produto mais sequinho na tua pele então investe sim no pra pele oleosa e aí então eu vou vir com um produto pra lábios gente eu amei conhecer esse produto aqui no ano de 2019 o Amora Chine da Nivea pra mim ele é o produto melhor produto assim em termos de pigmentação eu vou passar aqui pra vocês verem ó quando eu quero dar aquela corzinha tão vendo já a diferença quando eu quero dar aquela corzinha de saúde nos lábios ele não é muito a corzinha do verão mas eu posso te dizer assim ó ele é delicioso ele é maravilhoso eu nem levo em consideração se ele realmente é um protetor labial esse tipo de produto pra mim ele não dura horas não pra mim eu nem sei te dizer se dura uma hora realmente no meu lábio mas eu posso te dizer assim ó o efeito que ele me traz o efeito que ele dá na minha boca já é o suficiente pra eu amar ele e favoritar e te dizer assim ó vale muito a pena ter um produto desses tem também o o Cereja Chine que é muito bonita a cor também mas eu ainda prefiro o Amora Chine acho mais bonito o tom acho que ele tem uma cor mais aparente sabe o Cereja Chine ele deixa um rosadinho assim mas muito sutil e eu gosto mais assim de uma cor que realmente parece assim ai nossa ela passou alguma coisinha no lábio né não sei bem direito se ela passou se ela não passou e o quinto e o quinto e o quinto e último produto que eu tenho que favoritar porque assim ó gente é um amor que eu peguei eu agarrei um amor por esse produto aqui tanto que ele fica do lado da minha cabeceira eu passo ele depois que eu saio do banho eu passo ele antes de dormir eu passo ele toda hora que é esse Nivea Milk Mousse hidratação profunda com óleo de amêndoas pele seca e extra seca com 200ml o valor dele também vai ficar aqui na tela pra vocês eu esqueço de dizer tá mas com certeza a edição foi colocando pra vocês aí os valores né do Amora Chine enfim de todos os produtos o Amora Chine tem 4,8 gramas tá eu tenho que voltar né porque eu me esqueço de dizer esses detalhes esse produto aqui ele é simplesmente maravilhoso porque olha aqui ó ele é o meu creme que eu falei pra vocês no início do vídeo né que é o Nivea Milk só que ele é em mousse e ele tem uma capacidade de absorção na pele que a minha pele fica hidratada e sequinha e qualquer um deles dessa versão mousse aqui gente qualquer um dos produtos tanto os que são edição limitada quanto o outro soft eu fiz o vídeo mostrando os dois o soft e esse aqui podem assim ó podem apostar neles porque eles são maravilhosos eles tem a fragrância esse aqui é a fragrância bem tradicional da Nivea mesmo não tenho problema com relação a esse cheiro né tem gente que não gosta então eles fizeram versões com perfumes fragrâncias mais gostosinhas assim eu sei que tem o de framboesa o de pepino eu já utilizei eles tenho eles amo eles também mas eu quis trazer o tradicional porque é como se estivesse representando aqui a latinha azul da Nivea sabe bom gente esses daqui foram os meus favoritos assim cinco produtos que eu indico que todo mundo tem que conhecer que não são produtos comuns da Nivea né que a gente não tem assim esse acesso tão grande a gente não ouve falar tanto deles quanto dos cremes vou fazer um vídeo completo pra vocês falando sobre os principais cremes da Nivea e logo em seguida ele já entra no canal e eu espero que vocês gostem também de assistir esse vídeo se faltou te contar alguma coisa sobre esses produtos aqui já me pergunta tudo aqui nos comentários e me dá a tua sugestão se tu quer um outro favorito por exemplo favoritos pra pele da Nivea quais são os que eu mais gosto de utilizar por exemplo numa uma skincare completa me pede aqui nos comentários que eu trago sim me enchem de sugestões aí porque olha eu preciso de criatividade aí pra concluir esse ano de 2019 trazendo um conteúdo bacana pra vocês eu quero trazer aqueles produtos aquele conteúdo que vocês querem assistir aqui no canal se tu gostou desse vídeo já deixa teu like registrado aqui pra mim lembra de compartilhar esse vídeo aí envia pro whatsapp pra aquele amigo pra aquela amiga que ama também Nivea que são os Nivea lovers e é isso se tu caiu de paraquedas aqui nesse canal do youtube e ainda não for inscrito ou inscrita já lembra de te inscrever no canal clica aí no sininho de notificações pra receber todo o conteúdo que rola por aqui sempre em primeira mão um super beijo fiquem com Deus muito obrigada por terem assistido e por estarem sempre né todos os dias nesse mês de dezembro aqui comigo e até amanhã no nosso próximo vídeo tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri